E aí meu povo! Hoje a gente vai gravar um vídeo, a gente juntou todas as perguntas sobre o litoral norte de Salvador. Pela verão maior, algumas das perguntas. A gente pegou algumas das mais recentes e outras que a gente achou mais interessante. O verão tá chegando, né? Então as perguntas sobre as praias começam a surgir. Então vamos lá pra primeira pergunta. Quantos dias é o ideal pra você conhecer as principais praias? Rapaz, olha, essa daí é uma pergunta que é recorrente. Com muita frequência a galera chega inclusive no nosso Instagram, arroba, até vontade. Se ainda não segue a gente, segue lá. E depende do que você quer, entendeu? Tem gente que vai em três praias no mesmo dia e tem gente que quer passar o dia inteiro em cada praia, entendeu? Como a gente sempre responde, depende. Mas eu aconselharia, sei lá, uns três, quatro dias pra você conhecer pelo menos as principais com mais calma. A gente tem um outro vídeo, dez perguntas sobre o litoral norte, entendeu? Que a gente já fala qual é a praia que a gente acha melhor pra tomar banho, a que a gente acha mais animada, que tem mais estrutura. A que a gente mais gosta. Então, se ainda não conferiu, confere lá. A segunda pergunta é qual dessas praias a gente mais recomenda? E a nossa opinião é bem diferente sobre isso, né? É, qual é que você prefere? Fica-se mesmo. Eu gosto da Vila do Santo Antônio, entendeu? Aí é muito distante. É, mas tá semelhante porque assim, tem a parte do rio que a gente ama ficar ali, tem a barraca que a gente sempre recomenda, né? Que é o canto da sereia. E a parte da praia mesmo, praia, praia, é bem legal também. Não tem onda, é bem calminha, é uma delícia de ficar. A Vila do Santo Antônio eu acho melhor pra relaxar, eu acho mais bucólica. É bem bonita mesmo. Tem um comentário que é, que faltou a gente ir na Praia da Espera. É, Itacemirim, várias ruazinhas, né? De um certo lado, que é o lado direito ou esquerdo? Lá da praia. Tá em várias praias. Então, o que a gente sempre fala é a Praia da Barra, que tem o encontro do rio por mar, que tem a barraca Canta da Sereia. E tem a parte lá do fundo, que eu não sei qual é o nome da praia. Mas a Praia da Espera é bem legal também. Lindão Luiz comentou. Achei você um show. Amei. Tudo aí. Ah, muito obrigado, Lindão Luiz. Sabe, eu fico feliz quando eu ouço esse tipo de comentário. Isso foi no vídeo de embaçaia. Embaçaia é lindo, né? Quem assistiu nosso vídeo sabe. E aquele passeio de barquinho só pra chegar na praia, a gente adora. Jefferson Tosta comentou no vídeo de Praia de Jauá. Boa noite, vocês poderiam fazer um vídeo em Barra de Paraguaçu ou Salina das Margaridas? Rapaz, olha, Salina das Margaridas tá na nossa lista. Certo? Esse vídeo é sobre o litoral norte, mas o que acontece? A galera tá sempre indicando praias diferentes. Porque na Bahia, digamos que a costa é razoavelmente extensa. A gente tá pensando sim. Sabe, tem muitos lugares que a gente ainda pensa em ir. A gente ainda não conseguiu terminar tudo do litoral norte. A gente tem planos de visitar vários lugares que a gente ainda não visitou. Mas aconteceu algo em 2020 que impediu a nossa gravação de vídeo. Vamos ver se essa vacina chega em 2021. Andrea Paisani comentou no vídeo de Barra de Jacuípe. Vamos lá. Amei. Gente. Eu estive ali no verão. Amo essa praia. Quando terminar a pandemia, vou morar por aí. Perdão, não escrevo em português, mas não sei muito... Mas... Não escrevo português ainda, não sei muito. Brasil, de mi corazón. Amo o Brasil. Carinhas desde a Argentina. Nossa. Temos uma Argentina assistindo nosso canal. Rapaz, se preocupem. Sabe, como é que a galera fala espanhol ouve o meu espanhol? E o meu, trágico, né? Amo o conquista. É legal, sabe? O que acontece é que o Lutero Norte sempre tem muito turista de fora do país. A região sempre atrai mais galera. E eu acho que, para ele ser sincero, tem muita gente que fala outras línguas que ajuda, sabe? Se você que está conseguindo entender esse vídeo, você provavelmente vai conseguir se virar nas praias do Lutero Norte. Não fala isso, senão a gente vai ter que começar a legendar nossas vidas, imagina. Que beleza. Que beleza. Em espanhol ou inglês. A Najara Brandão comentou no vídeo de Guarajuba. Estou indo para a pousada Praia das Ondas em Tassimirim. Tem barracas próximas? Uma das coisas que eu acho que vale a pena que a galera dê uma olhada é o Google Street View. Enderam, se você ainda não conhece, dá uma olhada, dá um Google no Google Street View. Enderam, é que você consegue botar exatamente o que é que tem perto daquela pousada. Isso faz diferença, inclusive, para você saber quais são... Não é só se tem barraca perto. Essa é a barraca que está perto legal, se é mais arrumadinha, se é mais simples. E se tem outras coisas também. Vai que você fique em um Airbnb, vai ter que ter um mercado perto, uma pizzaria. Pizzaria é sal, a gente direta. No vídeo de 10 perguntas sobre o Litoral Norte, Caminhos e Caminhantes deixou o comentário. Do Litoral Norte à Bahia que vocês visitam e conhecem, qual praia ou cidade que vocês perceberam o uso de bicicleta enquanto passeio ou mesmo com locomoção diária? Rapaz, eu acho que no Litoral Norte tem muita gente que usa bike com locomoção diária, principalmente dentro de cada vila ou localidade. E como não tem transporte interno, entendeu? Bike é melhor do que pés. Dos condomínios para o ponto de ônibus, né? Acho que é isso que você está querendo dizer. Também. Fica bem distante. Tem ônibus, tem van também, mas realmente é uma caminhada boa. E não só o que faz no Litoral Norte é surreal. Aí tem muita gente que usa bike, tem moto táxi também. E aos pouquinhos, a gente espera que chegue o Uber lá também. No vídeo também, 10 perguntas sobre o Litoral Norte. E aliás, esse vídeo é um dos... Mas tem vários comentários sobre isso, porque a gente fez a mesma coisa, né? A gente pegou várias perguntas das pessoas que têm dúvida. Então, se você ainda não assistiu, pretende passar seu verão no Litoral Norte, recomendo que assista esse vídeo. Certo, e se você tiver perguntas, outras que a gente não respondeu nem nesse vídeo, nem no outro, deixa aí embaixo. O que você quer saber exatamente? Não, qual é a média do bolinho de peixe entre as cidades tais e tais. Entendeu? Eu estou querendo um tio para comer bolinho de peixe. Não dei ideia, não é? Porque está na pandemia. Já que é? Vai passar. Ana Paula comentou. Adorei vocês. Obrigada, Ana Paula. A gente adora esses comentários. Quais os melhores meses para visitar o Litoral Baiano? Eu não sei se na temporada de verão. Essa é uma boa pergunta. Os meses que são próximos na temporada de verão. A partir de setembro, outubro, eu acho que já está mais legal para você ir para o Litoral Baiano, porque a chance de chuva é um pouco menor. Ainda tem chance. Talvez algum dia fique mais jublado, esfri mais um pouquinho. Mas eu acho, sinceramente, que já vale a pena. Se você for passar uns 4, 5 dias, pelo menos uns 2, 3 dias desse, deve ter sorte. Mas chuva, chuva é o que? Julho, agosto. Eu acho que evita esses meses assim. Porque dizem que faz verão o ano todo aqui, mas brincadeira, chove de vez em quando. É, para a praia atrapalha. E aí é isso. Essas foram algumas perguntas que a gente selecionou lá dos comentários de vocês no YouTube. Tem umas perguntas no Instagram, mas a gente quer saber se vocês querem que a gente continue. Se a gente faz umas vidas como esse. Se tem mais dúvidas, se já acabaram as dúvidas. E é isso. Não esquece de curtir, deixar um comentário e se inscrever. Ah, sim, 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 sim. Uma galera comentou que não está recebendo notificação. Então se você, por acaso, não tocou o sininho, toca aí. Valeu! Valeu!